Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, uma nova addon de Naruto para Minecraft Pocket Edition e Bedrocks, uma nova addon muito top. Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, que se tem motivo a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite. Rapaziada, minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, segue lá, mano, que isso ajuda demais. E o download da addon tá aqui na descrição. Mas o que a gente vai fazer? É Minecraft, mas na addon de Naruto, galera. A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois a gente vai tirar um PVP. Eu tô com umas pessoas aqui, mas primeiro eu vou apresentar a mais importante, que é o Lourenço, que tá do meu lado. E ele tá ali no fundo, ali, com o fim. Olá, galerinha. Cadê o... Mano, você é uma topeira ali atrás, né? Não, não. Não, por que você tá me interrompendo? O cara é o Cid Nelson mesmo, ele foi tentar fazer um oi com o Gravel. Você tava tentando fazer oi com o Gravel? Eu não tô fazendo oi. É o Granola Gamer, piante, respeita. É isso, então, rapaziada. Então tá bom, né? Vocês têm as coisas aí no baú, vocês têm também 10 minutos e tá valendo o tempo, galera, que ganha o melhor. Ou seja, o Crazy Reset, né, mano? Bom. Essa ideia é boa, né, Lore, de fazer um oi no meio do vídeo? Eu tô compreendendo da addon, rapaziada. Por que eu tô... Nossa ideia, mano. Ô Crazy, só uma pergunta. Precisa de pilhagem nessa addon? Não sei se precisa de pilhagem ou não, mas eu tô farmando bem. Cara, eu peguei o Tihra, e vocês? Eu também. Vocês pegaram o meu. É, eu nem fiz o meu aí. Eu nem sei qual clã tinha, mano. Eu sou um cara tão bom que eu nem mostrei no vídeo qual clã tinha, velho. Não, eu nem olhei meu clã. Qual clã tem aí, Veneno? Vai, salva a gente aí, Veneno. Tem ruga. Nossa, tem muito. Tem charinga. Cadê? Você tá comendo aí, Lore? Não. Ah, peguei o Tihra também. Não, na verdade. Então tá bom, galera. Tem vários clãs. Desculpa aí que eu tô meio afobado, tá ligado? E acabei não vendo o clã. Então me perdoe, rapaziada, do vídeo. Aí vocês vão ter que baixar a addon e explorar por si próprios, tá ligado? E deixa o seu like. Também. Beleza. Mano, eu tive azar. Eu troco uma pilhagem por três maçãs normal. Três maçãs normal, velho. Dourada. De graça. Tá muito caro. Tá tranquilo, tá muito caro. Tá muito caro. O quê? Se fosse três cap, eu trocava. Como eu vou dar três cap, mano? Mano, não sei. Eu tenho quatro cap aqui. Já sei quem eu vou matar primeiro. Que tal, gente. Eu confundi. Eu confundi, mano. Eu confundi, cara. Eu tô com quatro maçãs normal. Quer trocar, Cris? Ah, claro. Não, eu queria uma pilhagem. Tipo, eu dou três maçãs douradas normal pra quem me dá uma pilhagem, tá ligado? Mano, eu tenho pilhagem um aqui, cara. Serve, eu acho. Vamo lá. Vem cá no começo. Vem cá no começo. Eu tenho pilhagem três. Pilhagem três, mano? Nossa. Calma, calma. Eu quero ver aqui. Eu tenho pilhagem um. Caraca, velho. É complicado. É complicado. Cara, eu tô aqui, ó. Por que eu peguei o machucar? Sei lá. Cadê? Eu tô aqui no menu. Tô vendo. Eu tô aqui no começo. Ah, tá. Tô vendo aqui o nevou. Vamos fazer a troca, então. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Isso aqui é pra tu. Isso aqui é pra você ficar caladinho e não me matar. Valeu. Um, dois, três. Valeu, velho. É boa amizade. Beleza. Ah, espadeira do quê? Cadê? Eu acho que nem peguei. Ah, peguei. Muito fácil matar o Hashirama, cara. É, sim. Mano, mas o que eu tô vendo é que o drop da Adam é bem difícil, velho. É, eu tô vendo isso também, viu? Eu tô com pilhagem e não tá vendo muita coisa. O drop da Adam é bem difícil, mano. Eu não sei se em dez minutos a gente faz uma coisa muito very nice. Não, tá? O drop eu achei muito complicado. Eu não tô vendo nem bicho pra matar. Eu tô vendo o Hashirama. Não quero matar o Hashirama. Você não quer matar o Hashirama? Quero ver o mais forte. Mano, eu posso fazer uma loucura, velho. Achei, achei, achei. Achei o Itachi. Você vai matar o Itachi aí? Eu vou tentar. Você acha o Itachi mais forte que o Hashirama? Gente, nem como se fosse assim. Gente. Não, mas ele é mais foda. Mano, eu tô fazendo uma coisa que eu acho que ninguém teria essa coragem, mas aqui tem coragem, velho. Eu tô vendo. Matador de onça. Não. Não, é matador de biju, né, velho. Puta, eu já soltei a cal. Falou, rapaziada. Nossa, você vai arriscar matar uma biju agora? Vai já? É o Naruto. Nossa. Eu tô tentando contra o Mizuki aqui, velho. O maior figurante do anime. Essa biju aqui é mó fraca, mano. Vocês tão tentando fazer o quê? O quê? Calma. Tô quase matando ela já. Achei algo muito interessante. Mumushiki. Nossa. Nossa. Caraca. O quê? Você tá lutando contra o Mumushiki? Tô. Eu tô quase matando ele. Vou matar ele facinho. Ah, não, 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 não. Ela tá parada. Não, pior que as biju não tá dando muito dano mesmo, não. Ah, em mim tá. Nossa, olha que fita, velho. Ela não conseguiu bater na mão. Nossa, olha que fita, mano. Putz, velho. O que foi? Nada. Não sei o que é isso. Ah. Um falamento. Hoje eu estou funso, ok? Tá mesmo? Então, beleza, então. Continue assim, Lore. Cara, o que eu consigo fazer? O que eu consigo fazer com isso, será, hein? Não sei. Ah, tem um chacara aqui que você deixou aqui. Boa. Ah, sei lá. Tenta aí. Então vai pra auto-mob, Lore. Aí é ser ligeiro, tá ligado? Aí você tem que saber as táticas da malandragem ninja, mano. Estou procurando um NPC, cara. É isso que eu não acho, velho. Um NPC. Você conhece essa lado, Veneno? Conheço, cara. Ah. Conhece bem. Não, bem não. Eu não conheço, Veneno. Eu não conheço nada dessa lado. Eu não conheço. Eu também não conheço nada. Primeira vez aqui. Ah, então. A minha também. Eu poderia tentar derrotar o Shukaku, né, mano? É a Play. Ah, nossa. Eu dropei uma espada de pilhagem. Já pensou que você tivesse aquele bagulho de clear? Nossa. Já perdeu a pilhagem. E você, Matheusinho? Como você tá? Calma que eu tô concentrado aqui, moleque. Ô, Sasuke. Você tá focando na história? Sim. Não, eu não tô. Sim. Eu tava focando na história. Eu tô. Ah, mano. A história dá bastante chácara, velho. Sim. O que eu tô tentando fazer? Eu tô precisando de chácara pra cá, não. Meu Deus, eu não acho, velho. Eu não faço ideia do que você tá tentando fazer, né? Mas eu me arrependo de não ter focado na história antes, tá ligado? Mano, eu tô lutando contra o Naruto Kurama, velho. Tá, poxa. E ele é boss aqui, tá falando, mano? Nossa, deixa eu ver. Ah, mas o drop do Naruto é bem bossinha, mano. Nossa, olha o Itachi. Nossa, é um drop bem ruim, tá ligado? Olha, eu acho que o único que eu consigo dar dano é o Shukaku. Hum, fico triste, Lory. Mas, rapaziada, a gente só tem... O que é que é fácil? A gente só tem dois, três minutinhos, tá ligado? Nossa, mas já? Caraca, já? Sim, velho. Já? Então, se vocês não fizeram nada, eu só fico triste por vocês. Fiz um bagulho daqui. Hum, não é fácil fazer. Tá. Bom, eu tô dando uma focada aqui. Não é fácil. Deixa eu ver. Hum, acho que o meu modo já até desativou, mano. Mano, eu tô fazendo algo muito interessante, tá ligado? Sabia. Sabia o quê? Meu modo tinha acabado. Acabei, eu acabei o modo história. Acabou o modo história? Aham. Acaba em quem? Naruto Shippuden. E aí, rapaziada, ninguém quer me ajudar com uns chacarazinhos, não, mano? Bom, eu tô juntando os meus aqui. Eu tô usando muito, cara. Olha só o Naruto boss, mano. Nossa, acho que eu fiz merda. Por quê? Eu ia tentar fazer o Suzano. Não tem o Suzano do Itachi, não? Deixa eu ter que ver. Ah, você tá zoando. O quê? Ah, porque tem que fazer o Mangekyou do Itachi e depois o Suzano. E não tem? Ué, deve ter. Uai. Mano, ninguém tem um chakrazinho, não, mano. Eu troco um chakra por um jogã, velho. Eita lasqueira. Eu troco o chakra por um jogã. Ah, calma. Três hiper chakra por jogã. Vou ver o que eu consigo fazer aqui. Três hiper chakra por um jogã. Três, três. Calma aí. Ah, mas eu vou usar. Não precisa mais não, galera. Eu fico triste com uma notícia dessa. Rolou. Não precisa mais. Tipo, por um... Não precisa mais. Eu fico triste, galera. Eu fico muito triste, mano. Tá, bota aqui. Nossa, eu tô muito triste por vocês, galera. Beleza? Beleza. Só lamento aqui pra tu também que eu tô... O que vocês querem ver? Vou deixar vocês escolher. Rinegan, Suzano ou Karma? Não vou nem falar nenhum, porque eu vou... Caraca. Vocês não vão escolher? Crês, olha aqui pra mim. Olha aqui. Rinegan, Suzano ou Karma? É Suzano ou... Pera aí. Foi mal. Escolhi o Rinegan. Olha aí. Então, rapaziada. Calma aí. Que o PVP vai ficar on, hein? Aí, galera. O PVP tá on fire, hein, mano? Então, cadê vocês, rapaziada? Bom, eu tô terminando de fazer meu modo aqui. Não, mas é... Terminando de fazer seu modo. Onde você tá? Não sei. Procurei, vai. Ah, vou ter que sair caçando mesmo, velho. E aí, me dei meu modo. Ei, moleque. Vou ter que sair... Mano, quem é esse doido? Não, não, não. Não tem nada. Eu só tenho um sharingan. Caralho. Nossa, velho. O Lory é um fire, gente. O Lory tá on, galera. O Lory tá... O Lory tá on demais. Mano, mas a Kurama tá muito daorinha, né, velho? Caraca, a Kurama tá muito bonitinha, velho. Nossa, velho. Vai ser o primeiro aí pra bala. Só de raio, velho. Nossa, mano. Vai ser o primeiro, velho. Ah, mano. Essa hada é muito difícil, velho. Nossa, vai ser o primeiro, mano. Ô, achando que eu ia conseguir fazer uns bagulho, mano. O primeiro, tá ligado? Só pra... Eu consegui fazer uns bagulho. Deixa eu ver o que que é isso. Psyching. So crazy. Falei você, Veneno. Crazy, crazy. Ah, crazy, crazy o quê, meu filho? Cadê você, cara? Eu tô no spawn. Tá no spawn? Tô. Tá mesmo? Ah, tem cegã. Não, não, não. É, filho. Vai, vai, vai. Bate no meu fiote aí pra você ver. Nossa, o pvp de cego. E eu dou dano aí? Mano, eu quero fazer uma coisa. Calma aí. Que que é isso? Eu sou bull psyching. Ah, essa é a Chome. Hum, tá. Eu queria fazer um teste. Depois eu faço. Vamos aí, Veneno? Bora. Nossa, calma. Você bate forte, hein? Bate forte? Bate forte. Nossa, tem maçã, mano. Você bate forte, hein? Você também, mano. Não, você bate muito forte. Nossa, é muito forte. Beleza. E aí, Veneno? Você caiu na boqueta, hein? Nossa, mano. Você tem armadura ainda, mano. Nossa, Veneno. Cara, que combo. Combo, combo. Nossa, Veneno. Nossa. Combo, mano. Na boqueta, hein, Veneno? Olha o Lory pegando. Pode pegar, mano. Pode pegar. Nossa, o Veneno entrou na boqueta, hein, Veneno? Tá, poxa, mano. É, mano. Falta um. Triste. Cadê você, Matheusinho? Ih, eu não, filhote. Falta você. Não, falta muito bagulho de chakra pra me te matar, mano. Não, falta o quê? Mil milhão de anos depois. Calma aí. Calma, 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 calma. Mano, isso daí vai ser dois hits. Vai. Um, dois, três, e vai. Nada de vida, meu. Ah, você tá zoando. É sério, eu vou comer a massa só por conta da visão. Você tá zoando. Eu sabia que ia ser assim, mano. Mas como é que tu conseguiu isso, velho? Fácil. Eu ainda falei pra vocês. Escolherem. Se vocês escolheram errado. Eu falei, Susan. Beleza. Mano, é horrível te acertar, Matheusinho. Porque eu não consigo te ver. É que é muito grande. É, eu não consigo te ver. Ai, começou a lagar. Nossa. Mano, você não perde vida, não? Cara, é porque eu peguei cap, né, mano. Ah, tá. Outra cap? Então, você come outra cap porque tá morrendo, hein, Matheusinho? Vamos sem espada de fogo? Tá, bora, vai. Nossa. Então, vem. Eu dou dano aí, Matheus? Nossa Senhora, você dá dez. Toma esse combo. Eu dou dez de dano? Meu Deus, cara. Nossa, você tem quantas cap? Eu tinha três. Eu peguei e eu te dei uma. Ai, eu comi duas. Demorou. Eu comi da massa. Agora acabou. Acabou? Não, você comeu à toa? Não comi. Ah, você tá brincando. Vamos saber. Vamos saber, Matheusinho. Ué, você não se garante de PP? Ah, mas desse jeito você até me decepcionou. Mano, não desce sua vida, cara. Lógico que tá descendo. Tá descendo bastante. Você tira cinco por tapa. Você tira dez. Nossa, agora eu levei. Você tira o dobro. Ai, meu filho, cara. Vamos. Sai do meio, Paulo. Ô, sai, Paulo, do meio. Ô, mano, moleque no meio aqui, velho. Caraca, Matheusinho. Você não vai morrer, velho? Ai, 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 ai. Como é isso? Não. Que? Você sobreviveu? Uhum. Ah, mano. Não vou nem falar quantos dias eu fiquei. Você ficou com uns três de vida, eu acho. Ô, Júlio, você tem? Fiquei. Já era. Não, Lory, que nem você? Falou, Lory. Meu Deus, cara, como é que você ficou isso? Vai de boa noite aí, Lory. Vai, 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 vai. Vai de boa noite, Lory. Vai de boa noite, Lory. Agora é a sua vez, Lory. Não. É, só soltou aí você, Lory. É a hora de você ir de boa noite, velho. Vai, Lory. Me enfrente, Lory. Me enfrente. Vai. Não tem nada. Você tá de tem sem ganho e tá falando que não tem nada. É a luta final, meu filho. Isso aqui não é um filme, não. Já era. Confio em tu, Lory. É. É. Já era, já era. Já era. Ai, galera, mais uma vez. Quase deu pros caras. Vocês tem pra falar alguma coisa, galera? Ah, não tem nada. Não, vocês tem que treinar, galera. Na moral, mano, não aguento mais ganhar aqui no meu canal, velho. Cara, tu pega um bagulho muito topê. Como é que é possível? Nada, velho. Só um renegãozinho, velho. Só um renegão. Você fala só um renegão. Mano, eu ia disso usando o... Suzano 1, 1, 1, pensando que eu tava muito forte. Só um renegãozinho, rapaziada. Só um renegãozinho. Eu tava terminando de fazer o meu renegão, mano. É. Fico triste com uma notícia dessas, galera. Mas, galerinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu tô postando três vídeos por dia, beleza? Meio dia, quatro horas da tarde e seis horas da noite. Tamo junto. Um forte abraço. O download da área tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do fundo do meu coração. É nóis. Valeu, falou e tchau. Fui. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí